A Miss Universo 2010 será escolhida daqui a pouco em Las Vegas, nos Estados Unidos. E o Brasil é muito bem representado pela Miss Minas Gerais. 83 modelos do mundo inteiro disputam a coroa de Miss Universo. A Miss Minas Gerais, Débora Lira, de 20 anos e 1,80m de altura, tenta acabar com o jejum brasileiro de 42 anos sem levar o título. A Band transmite o concurso a partir da meia-noite e meia. Muito bem, o Jornal da Band termina aqui. Fique agora com outras notícias, né, minha cara Isabela? É isso mesmo, vou estar logo mais no Jornal da Noite. E não perca...